Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Vamos já na área de elenco dos inscritos pra você participar, é muito fácil Basta montar o seu time no Futebeam, copiar o link, lembrando que tem que fazer pelo navegador E manda aqui pra gente na comunidade do Youtube, tá rapaziada? E aí comenta quantas coisas você tem e tudo mais Vamos começar no You Crazy Man Salve Linker, eu jogo na 4, 3, 2, 1 Com lan de primeira e fodendo de segunda, subindo pro ataque O time dele é esse e ele tem 450 mil pra melhorias O time dele tá aqui então rapaziada, time interessante Será que ele joga com o Zambrota mesmo? Né? Tem aqui o Alexandro Independente, ele tem que usar um lateral na zaga Aqui é um negócio rapaziada, se por acaso tiver sentindo que tá legal, usa O pessoal que usou falou que não tá tão interessante, tá rapaziada? Porque a Iei deixou bem claro que quando você utilizasse um lateral na zaga O time não ia render tão bem Então, talvez seja um caso pra se olhar Então se tiver sentindo essa dificuldade, que o Zambrota não tá tão legal Eu procuraria trocar esse cara por outro zagueiro, tá? Porque segundo os Pitch Notes, ia dar uma nerfada E eu também não tô vendo ninguém usando mais Então seria um jogador aqui que eu mudaria Tirando isso, ele falou que quer colocar o Sanches no lugar de Soyun Que eu acho que é uma mudança agradável E o restante do time pra mim é bem interessante, tá? Eu não faria nenhuma mudança A gente tem jogadores no banco também que são legais Eu não faria nenhuma mudança além disso, né? Pode usar o Sanches ali Ou o Cooper no lugar do Soyuncu ali Pra mim tá GG já Vamos no Mixdom aqui Que tá com a foto do Midori, se eu não me engano Salve Link, esse é o meu time Seu formação já é in-game Tem 250 que vai melhorar Está aqui o time dele, rapaziada O time dele Tem a defesa Legal It's Robertson aqui com sombra de burro Vamos, legal O Areola, pra mim, tá ótimo O Tavarnier tá interessante também Ele usa o Foden, o Rice, o Lucas Paquetop O Douglas e o Daka Pra mim tá massa, tá? Pra mim tá bem legal Se por acaso o Douglas Não estiver dando conta aqui Porque querendo ou não é May, né? É a 4-2-2-2 Isso aqui é May Por causa do passe Talvez seria a próxima peça Que eu trocaria aqui Por causa do passe em si Porque talvez ele atrapalhe o ataque Por jogar de May na hora de dar um passe ali Tirando isso, pra mim tá massa Vamos no Victor Luiz Fala, Linker Obrigado pelas dicas Ajudam muito Ele joga na 4-4-2 Em game Mas ele não falou quantas mil coins ele tem Ó, o time do Victor Luiz Tá aqui, rapaziada É... Então, assim Pra mim a zaga Tá até de boa Mas eu tentaria trocar O Carlos aqui O Diego Carlos Pra mim é... Esse cancela Não joga Ah, pra mim o cancela Não joga Gamer joga na 4-4-2 Então, assim Pra mim o cancela Não brinca Ele tem esse dadão aqui, ó Talvez até desce Pra dar uma entrosada nele Talvez fazer isso aqui, ó Coloca o condezinho aqui, ó Pode ser esse aqui, ó 120 Eu não sei quantas coins ele tem, tá, rapaziada? Por isso eu tô colocando aqui Continua com 100 de entrosamento Mesmo esse ficando com 8 Esse que consegue ficar com 8 também É... Tá? Beleza Então, pra mim, assim Já é mais legal E esse cara aqui Ele fica com 7, né Do boss aqui Ele fica com 7 Pra mim, assim Mais legal Tá? Aí eu não sei Quantas coins ele tem Eu falei pra vocês Não sei quantas coins ele tem De resto aqui Tá até mais ou menos Esse cara aqui também Pra mim Não brinca Taca? É... Eu prefiro aqui Por exemplo Baratinho aqui, ó Tem o Clivert Que é baratinho Cor 97,83 Pra mim mais legal Mesmo não jogando Todo mundo com 10 Pra mim melhor Se quiser um dessa liga aqui Barato Trincão Barataço aqui, ó Trincão Não vai dar a química total também Mas já é legal Se quiser melhorar a química do Fred Aqui também É só arrastar o... O Richardson pra cá Também que dá uma melhorada já Aí se... Soubesse quantas coins tem Dá pra dar uma mudada É... E o Bruno Fernandes também Talvez eu trocaria, tá? Mas... Corre pouco pra mim Mas se der conta Até ok Mas essa parte defensiva aqui Eu trocaria Mas assim Ficou faltando quantas coins tem Pra gente poder Fazer uma parada mais certeira Lucas Maciel Primeiramente Parabéns pelo conteúdo foda Tamo junto O time todo não negociava Ele tem 600 mil pra melhorar Falou que queria melhorar a defesa Apesar de se dar bem com o Blanc e Salizu Ele joga na 4, 3, 2, 1 O time dele é esse, rapaziada É... O Salizu aqui Realmente é uma opção Que pode ser mudada O Blanc Eu acho que ainda consegue jogar Até chegar aos totes Quando chegar aos totes Começar a chegar aí Aquele bando de zagueiro mais veloz Eu trocaria É... Então o time dele tá até legal, né? Tem o Coagliarela que eu testei Não gostei muito É... Inclusive Prefiro esse cara aqui, ó Chiesa Custa 80 mil coins Tá? Pra mim vai ser mais legal Não me adaptei muito ao Coagliarela Não gostei É... Pra mim é forragem, tá? Rapaziada Prefiro o Chiesa Então tem essa opção De jogar com o Chiesa Que se quiser jogar com o Mictara Ele também funciona Da mesma forma, tá? É... Tá aí pra vocês então Pra mim aqui o meio de campo Tá interessante Esse torreiro aqui é agradável O ruim dele é só o link mesmo Roberto Kars é legal Aqui ele falou que quer trocar É... O zagueiro, o Salizu E aí pode fazer o... O DME aqui do... Do Chielline, né, véi? E aí fecha Será que eles já colocaram o Chielline aqui agora? Colocaram o Chielline aqui agora Faz o DME do Chielline aí E sua zaga tá top Você já joga com a Série A Chielline tá aí Eu faria o DME do Chielline, tá? Faria o DME do Chielline E aí o Blank fica aqui E aí no futuro você fica com 600 mil coins Dependendo se você tiver forragem, né? Pra gastar aqui Por exemplo, aqui O Srag aqui é forragem Pra comandar o DME tranquilas É... E aí coloca um cara melhorzinho No lugar do Blank aqui Vamos do Fernando Rocha Salve Linker Assisto todos os seus vídeos Obrigado pela ajuda que você nos dá Na montagem de elenco Joga 4-4-2 Só o de Natalha é negociável Tem 1,2 milhões pra melhorias Aqui tá o time dele E eu já te dou a real Com 1,2 milhões Esse time aqui Ele tem tudo Pra ser muito melhorado, tá? Porque assim Vamos falar que ele queira Continuar jogando com a Série A Pra mim, ok Mas aí vai de base Kruzevski O Baldeu testei Não gostei muito Mas vou manter Se quiser usar o próprio Chiesa Que eu dei a calzinha antes No lugar do Baldeu Pra mim, legal Esse Demsguard aqui também Vai de base Esse Eu Mais também Vou tá removendo Vou deixar só o Torreiro aqui É... O Smolin, beleza O Ibanez, beleza O Odriozola Pra mim, bem mais ou menos Vou tirar o Odriozola também Ah... E o Sirigu Acho que tá até de boa Nunca joguei com o Sirigu, tá? Mas o... O pessoal E eu já joguei com esse cara Eu acho que o Randanovic Também cabe muito bem Então se por acaso Quiser usar o Randanovic Tem o Manhã também Pra mim Mais interessante que o Sirigu Aí eu vou ficar devendo Mesmo essa explicação Se o Sirigu é bom Porque eu não cuzei Mas aí o dono do time tá ligado Se o Sirigu pega ou não Se não pegar Tem essas outras opções Vou deixei ele aqui por enquanto Ele falou que tem 1.2 milhões Então assim O de Natal Já não é lá Aquela melhor coisa do mundo Mas eu vou manter ele aí Por enquanto Porque Ele tem 1.2 milhões Então assim Coloquei todo mundo aqui Inegociável Pra poder ajeitar o time dele Essas quatro posições Com essa grana, tá? Então aqui na lateral Eu acho que o único Que a gente tem Na verdade tem mais de um, né? Tem o de Lourenço Que é até agradável Ele pode querer ou não Fazer um híbrido, né? Mas como eu jogava tudo Com a Série A Eu vou manter o time aqui Da Série A E tem o quadrado também Cadê o quadrado? O quadrado tá aqui Mas eu prefiro o de Lourenço, tá? O quadrado não tá legal não Então vamos de Lourenço Lembrando que são opções Se quiser manter O cara que tava usando aqui Falar gosto demais Ok Então pra mim desse jeito A defesa tá legal Na verdade Eu acho que eu vou dar uma mudada No time, tá rapaziada? Eu acho que eu vou dar uma mudada No time Eu vou abrir mão do Balder Vou arrastar esses dois pra cá E aqui eu vou tentar Fazer uma parada diferente Aqui pode colocar o Insigne, tá? Bom Testei, legal Barato 100 mil coins É legal De jeito aqui Aqui no ataque Eu colocaria o Mbappé Tá? O ouro mesmo 325 Ele ainda tem 700 mil pra mudar Aqui na Meriulca Eu coloco o Kakerê Porque pra mim ele é bom Ele toma a bola E sai jogando de boa 52 mil coins Pra mim é GG E aí tem um link forte Com o Mbappé também E aqui na ponta eu ponho o Messi Ou se quiser Gastar um pouquinho mais de coins Ele tem aqui 700 mil coins Pra mudar aqui Então ele pode colocar o Kakerê O Kakerê não Ele pode colocar o Messi Nem precisa ser esse Pode ser o Informe Por exemplo Pode colocar o Messi Tá? E ainda sobra coins O Kakerê vai ficar com 6 Começa invertido assim ó O Kakerê fica com 9 Fica todo mundo com 9 Fica legal E aí em game só muda assim Tá? Tem o Gelson também Que é muito bom Tá? Tá 513 Só que aí vai jogar com 6 Mesmo os dois Consegue até jogar com 7 Se colocar um técnico Ligue 1 Pode colocar italiano Não vai mudar muita coisa não Pelo menos pra dar um entrosamento Maior pro de Lorenzo Aqui tá? Pode colocar italiano Um técnico da Ligue 1 italiano Pra mim fica legal desse jeito aqui ó Bem melhor né? Primeiro volante Segundo volante Ponta bom Ponta bom Ataque bom Esse cara aqui ainda quebra um galho Né? Bem melhor assim na minha opinião Como o Smolin já tem o link verde aqui com o Ibanes Talvez até 10 para os outros caras aqui Mas não dá não Senão o Smolin vai perder o link É isso Pra mim é sim bem mais agradável Vamos de Paulo Pimentel Salve linker Assisto muito seus vídeos Ajuda bastante a Braxa Portugal Ele joga na 4-2-2-2 Tem 400 mil pra melhorar Ó o time dele é esse aqui Rapaziada Tem o One South Que é agradável Medina que vai upar bom Do Naruma bom De Jalobon E o Atal bom Pra mim a defesa dele é legal O Renato Sainz é bom Gwendozy é legal Mas talvez aqui pra fazer essa posição do Gwendozy Seja melhor o Kakerê mesmo Pra Porque marca mais tá? O Gwendozy talvez seja mais um segundo volante Então aqui talvez o Kakerê renda melhor Ele tem o Ben Eder O Neymar E o Owen Pra mim é um time interessante Tirando ali o Neymar Que eu particularmente não gosto O restante do time é de boa E ele falou que o time dele Tá tendo muita dificuldade pra render Então assim Depende muito do tipo de dificuldade Ele falou que joga na 4-2-2-2 Qualquer coisa tenta jogar na 4-4-2 Se a dificuldade for levar muito gol Tenta jogar numa formação mais fechadinha Tenta jogar numa 4-2-3-1 Posso até ver se eu trago pra vocês também Uma formação 4-2-3-1-2 Aqui Você pode jogar desse jeito Aqui Só que no caso aqui vai ptk pra só Porque aqui no meio é bom um cara que tenha passe O Neymar tem só 80 O Best tem 81 O Owen tem 71 E o Ben Eder fora da área Não sei se fica legal Talvez assim Uma parada Estiver levando muito gol Tá ligado? E aí eu tentaria trocar o Wendosi Pelo que eu queria Eu acho que fica melhor Porque é um cara mais marcador O Wendosi pra mim É um cara que chega mais à frente E não é isso pra mim Tá massa Vamos no Peter Leandro Grande Linker Parabéns pelo trabalho Falou que o time dele é esse Joga na 4-2-3-1 Tem 900 mil E mais 2 milhões investidos Então vamos falar que é 3 milhões O time dele é esse E eu vou contar Mais 3 milhões Aqui a primeira coisa que a gente vê É que ele joga com 2 volantes Tá? Então talvez Pra você que tiver um pouco mais de dificuldade Pra marcar Até ok Jogar com 2 volantes Tá? Não vejo problema Mas se tiver um pouco mais de facilidade Pra marcar Eu não vejo por que tirar o camarão aqui E trazer outro cara Pra mim o Mendes legal O Varane legal O Wendosi legal E o Klaus legal O Marquinhos eu já não curto tanto Por ser versão ouro Aqui no banco Ele tem o Ben Eder aqui Que até dá pra dar uma brincada Pode ser um Sabizias Talvez até melhor que o Griezmann Ou o Ben Eder Não sei Vai muito de opinião As estéticas são semelhantes O Griezmann tem um chute um pouquinho melhor Aqui na zaga Eu trocaria pelo próprio Marquinhos Informe Ou se quiser Um outro jogador também Sem ser o Marquinhos Cabe aqui também Cabe um Um francês não cabe Mas cabe aqui o Marquinhos Cabe o próprio Kim Pembeu Road to the final Custa 300 alguma coisa Aqui é o seguinte Ele tá jogando com o Paquetá De meia avançado Esse Paquetá Eu recuaria ele Pra segundo volante In game Isso in game Eu recuaria ele Pra segundo volante Afinal de contas O Paquetá tá aqui De meia avançado E aí in game Ficaria uma parada Nesses títulos Se bem que joga na 4, 2, 3, 1 Mas eu usaria O que eu queria De primeiro O Paquetá de segundo O Paquetá avançado Eu deixaria pra lá Usa ele aqui De segundo volante In game E aqui a gente Sobraria com Vamos falar Pode colocar um cara Aqui de 2 milhões Pra fazer um ofensivo Aqui junto com o Paquetá Por exemplo Não tem grana Pra colocar um cara Muito bom aqui Um cara ofensivo mesmo Vou até trocar aqui Só pra dar mais opções Então aqui Tem Cantona 1.740.000 Tem Neymar Que é bom demais Esse Neymar aqui 1.440.000 Legal Tem o Benader Que é legal Então assim Eu acho que eu fecharia Com o Neymar Só que aí É só inverter aqui Inverter aqui Que funciona também Eu fecharia aqui Com o Neymar Desse jeito Eu até brincaria Assim game Pra te falar a real Talvez você pode Até colocar o Neymar Aqui no lugar Do Griezmann game Mas pra mim Tá massa assim Baita time Desse jeito aqui Melhora Pode colocar aqui Até o Kimpembe Que depois quiser Não tem necessidade De ser o Marquinhos Tem Kimpembe Tem Thiago de Jaló Tem vários Jagueiros aqui bons E o Neymar aqui Ainda sobra uma baita grana Pra mim fica massa Vamos no Ricardo Perini Fala Linker Parabéns pelo trabalho Acompanha o canal Desde o FIFA passado Esse é o time dele Ele joga na 4-3-2-1 Tem 180k Pra melhorar O time dele é esse Rapaziada Pra mim tá legal Aqui Ele falou que joga na 4-2-3-1 Blank, Maldini, Loris E Klaus Tá até legal Mas eu trocaria Esse Klaus aqui Eu trocaria o Klaus Pelo Traoré Pra mim barato E faz uma função Muito melhor Pode colocar o do Bok também Tá até melhor Barataço Muito melhor Defesinha até ok Mendi aquele negócio Não tá mais tão legal não Mas aí você vai colocar aqui Só se for um lateral francês Por exemplo Delane Entra aqui também Pra mim muito melhor Tá Pra mim desse jeito Que é melhor É gastar umas coins dele tudo Que era o 180k Pra mim melhorou a defesa Faz o primeiro Faz o segundo Ginolão vai lá no ataque Tem o Abdi Pelé Que eu não sou muito fã Mas pela falta de coins Eu manteria E fica assim Tá Pra mim fica legal Desse jeito aqui Troca o Delane E esse cara Pra mim os dois laterais E a gente tem a opção De dar essa melhorada Vamos de Gabriel Pastis Salve Linker Curto muito teu trampo Meu primeiro T Joga três meses Esse é o time dele Ele joga na 4-4-1-1 E tem 5,6 milhões Pra mudança Jogo bem ofensivo Mas não consigo jogar Sem dois volantes E curte o cinto Gente vamos lá Você tem 5 milhões e 600 aqui Dá pra dar uma baita mudada Neste time né Dá pra dar uma baita mudada Neste time Do banco aqui Será que dá pra aproveitar Alguém Acha um Akine não O Kalyjuri também não O Odegar pra mim De sub tá legal Um concurso Seria até interessante Tá Então assim Se tem tantas coins Pra mim o Neymar Não pode jogar Então o Neymar vai de base O Paquetá vai de base O Guendouzi vai de base Esse Cacá vai de base Aí mantém aqui O Pelé O Ferran Fica 5 milhões Pra fazer essas posições Então aqui pra mim Pode ser o Paquetá Tá O Paquetá do evento Aqui Pode ser o Show a Mini Future Stars 550 Brabo Aqui no meio Pode usar o Eusébio Pode até ser o Baby Ele falou que gosta De SynthSkill né Mas o Eusébio é legal Tá O Eusébio é legal Vamos colocar um SynthSkill Pra ele Tem Cruyff 94 Custa 2 milhões 490 Legal É um Dembélé Um Dembélé 4 milhões Ele pulou a casinha Mano vai o Cross Prime mesmo Tá ligado E aí link aqui com o Ferran Toys dele E aqui na ponta Quase que dá um Ronaldinho Mas não dá Você tem duas opções Você pode ir de Vini Jr Que corre 99 Custa 1 milhão Ou você pode ir de Neymar Informe Tá Pra mim tá massa E aí tem um baita time Aham Mas peraí Peraí Kimpembe Sai Esquimpembe ouro E entra aqui Pelo menos Esquimpembe né Ou o Denier Entrose Fica com 100 Fica com 9 E o Ndk aqui Fica com 7 Ficou muito legal não Mas pode ser uma opção Fica com 8 Marquinhos também entra Ou tem que ser um francês mesmo Ou vai o Kimpembe mesmo Tá aí ó Kimpembe Fica legal também Ou tira o Kimpembe Várias opções Lacroix Conatê Condê Hernandes Próprio Kimpembe Então tem várias opções Vou colocar o Hernandes aqui Só pra ver Funciona bem também Baita time E ainda sobra uma grana Sobra um milhão ainda Com esse time aqui Tá de brincadeira Esse time aqui é o brabo Então o vídeo fitinho pra vocês Hoje era isso Eu espero que você tenha gostado Deixe bastante like nesse vídeo Chegando a mil likes Domingo a gente tem mais um Comenta Aquele abraço É nóis E eu fui Tchau 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 Tchau